Você sabia que existem diversos modelos de porta de passagem e que usam ferragens diferentes? Eu sou a Letícia Saba do canal Estopa Lab e hoje eu vou apresentar para vocês algumas dessas ferragens, que fogem do padrão das portas comuns como a de camarão e de dobradiça simples. A primeira é a RO Max, que serve para portas estreitas e espaços pequenos, dá uma super economia de espaço e é compatível com diversos suportes e acessórios. Já esse é um sistema deslizante Evo, com roldanas aparentes e olha, é o meu preferido. Tem nas cores cromobrilho, preto, champanhe e titânio. Tem amortecimento para sua porta fechar bem devagar e suporta portas de até 60 kg. Esse sistema deixa o ambiente com muito mais charme e você acaba ganhando todo o espaço de abertura da porta comum. E esse último é o RO81XT, feito com polímetro anti-corrosão, ideal para cidades litorâneas. Se você gostou, já segue o perfil da Gemad, que tem muito conteúdo legal para você ver.